Ok, chegou o momento de nós fazermos nossas primeiras conquistas aqui com o Brasil em Hearts of Iron 4. Meu nome é o Arca, é um prazer ter você aqui no meu canal. Não se esquece de já descer, deixar aquele like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Pessoal, é o seguinte, olha só. No último episódio, nós paramos justamente no momento de declarar a guerra aqui contra o Uruguai. E só lembrando que nós estamos justificando guerra aqui contra Portugal, certo? Então tem alguns dias aqui, mais ou menos, exatamente 115 dias contra Portugal. Essa aqui é a nossa grande guerra, tá? Isso aqui que vai definir se a nossa campanha vai ser um sucesso ou não. E como vocês podem reparar, a Espanha já está finalizando aqui a guerra civil dela aqui, tudo bem? Então, pessoal, é hora de nós declararmos essa guerra. E pra fazer isso, eu vou declarar minha guerra, mandar essa declaração. Todo mundo está ativado aqui. Meus navios estão com o bagunha de invasão naval ativo. E agora eu vou fazer um fast forward pra vocês. Pronto, fast forward feito. Mentira, galera, eu só imaginava que isso aqui ia ser rápido mesmo. Vamos lá, deixa... Agora que o Uruguai já capitulou, nós pegamos algum equipamento. Na verdade, foi muito pouco equipamento. Eu esperava mais do Uruguai, tá? Eu esperava bem mais. Vamos pegar esses soldados e eu vou começar a preparar uma primeira invasão aqui, tá? Agora que veio a notificação, os caras ficaram sabendo, pessoal, da derrota do Uruguai só agora. O negócio foi tão rápido. Até agora eles estão achando que são Uruguai ainda, entendeu? Vamos lá. Aqui eu simplesmente quero fazer a anexação desse lugar, assim. Nada mais do que isso. Feito isso, nós vamos organizar aqui os territórios ocupados. Vamos trocar isso aqui pra divisão de cavalaria. E na verdade, eu vou até duplicar ela. E vou fazer uma divisão aqui chamada MP. Vamos ver se é a nossa polícia. Por que eu faço isso, pessoal? Porque se eu precisar de cavalaria, eu não preciso usar a cavalaria que tenha justamente o nosso suporte aqui. Pra polícia militar, certo? Vamos colocar isso aqui, ok? Então, MP tá ali. Agora vamos voltar pra cá e vamos selecionar justamente a divisão de MP. Perfeito. Além disso, nós já fizemos aqui todas as invasões, tá? Eu vou fazer um monte assim, porque eu preciso que uma delas dê certo. E Portugal é uma nação que tem muito exército de início. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eles vão ter aqui mais ou menos umas 20, 20 e poucas divisões. A gente gosta. Invadir Portugal não é assim tão trivial. Armament é forte, mas antes eu quero trocar isso aqui pra cá. Perfeito. E eu quero isso aqui pra cá. Vamos diminuir o upgrade aqui também. Eu prefiro fazer divisões do que exatamente dar upgrades nisso. Feito isso, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero que esse exército, ele dê spawn aqui em cima mesmo. E que ele já venha direto pra esse exército aqui verdinho, tá certo? Agora sim, vamos escolher. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho. Preciso dos 100 pontos de poder político aqui. Perfeito. O que eu preciso desses 100 pontos, pessoal? Justamente pra mandar um Matashé para o Japão, tá? Isso aqui vai me ajudar muito. Eu preciso da experiência de exército o mais rápido possível dentro. Feito isso, nós temos aqui o trade fabril aqui das fábricas, né? Dos rifles. Vamos pegar aqui justamente... A hard attack seria maravilhosa. Eu não preciso tanto de outras coisas também. Vamos pegar esse soft attack aqui simplesmente porque sim, tá? Perfeito. Feito isso, nós vamos descer para o último armament effort aqui que vai me dar mais uma fábrica, tá certo? Além disso, pessoal, eu preciso desesperar... What? Por que agora eu só estou produzindo com voz? Isso aqui não faz nem sentido. Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal. Tá bom a gente pegar suporte weapons. Vamos para mais um nível de suporte weapons. Por que não, né? Improved infantry equipment, que é maravilhoso. Eu vou pegar esse cara aqui à frente do tempo, tá certo? Acho que aquele nível de equipamento de infantaria, ele vai ser maravilhoso. Por isso que a gente não vai conseguir ter ele para justamente invadir Portugal. Mas talvez para as guerras posteriores a gente tenha. Vamos lá. Espanha foi anexada, pessoal. Finalmente aqui a guerra civil espanhola acabou. Olha só. Agora só tem a Espanha nacionalista aqui. Isso aqui é muito bom para mim, tá? Isso aqui é muito bom para mim. Dando uma olhada aqui, pessoal, eu consigo comprar equipamento de infantaria da Argentina, tá certo? Bom, sim, nós queremos esse equipamento de infantaria. Vamos dar aqui uma fábrica para ele. Isso aqui vai valer a pena, tudo bem? Além disso, como nós acabamos de construir aqui, vamos voltar para aquele mesmo ratio que nós estávamos fazendo. De uma fábrica civil para duas fábricas militares aqui, tá certo? Vou fazer uma aqui. E perfeito. Isso aqui continua esse ratio dessa forma. A Argentina aceitou e vai me vender aqui os equipamentos de infantaria. Maravilhoso. Armament effort, muito bom. Porque agora nós podemos descer aqui com militarismo e outras coisas aqui que eu realmente vou precisar, tá? Que vai me dar mais ward support, vai me dar mais um monte de coisa aqui. A gente precisa disso, pessoal. Pessoal, nós temos aqui 20 de arm experience nesse momento. Eu vou pegar minhas melhores unidades, que são essas aqui que vão ser de 15 weeks, por enquanto. E vou editá-las. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Quero justamente colocar artilharia de suporte. Seria maravilhoso colocar a companhia de manutenção aqui. Só que nós não teríamos um equipamento de suporte disponível para fazer isso, tá certo? Seria maravilhoso fazer isso aqui. Mas como nós não temos, vamos para suporte anti-aéreo, que vai nos dar aqui um pouquinho de piercing. Não que a gente vá precisar, mas é interessante. Mas principalmente, vai nos dar aqui ataque aéreo, tá certo? Air attack aqui. Isso que diminui muito a quantidade de aviões ali enchendo os patová no momento da guerra. Então, vamos salvar essa configuração aqui. E era exatamente por isso que eu precisava do arm experience. Ok. Justificativa de guerra contra Lisboa. Acabou de acontecer. Agora é a hora da verdade, pessoal. Por quê? Eu preciso, tá? Ativar isso aqui e fazer com que isso aqui aconteça de alguma forma. E eu, sinceramente, não tenho absoluta certeza de que isso vai acontecer. O que eu vou fazer, pessoal? Presta atenção. Pronto, pessoal. Eu ativei tudo aqui da forma que eu tive que ativar, tá certo? Eu quebrei isso aqui em três. Acho que assim funciona. Coloquei o mínimo de exército, o mínimo de navios aqui, pra ter controle naval nesse lugar. O mínimo de navio aqui em cima. Porque são lugares que eu consigo me aproximar tranquilamente, sem grandes problemas, tá certo? Agora, o grande problema é essa costa aqui e esse mar aqui. Esses dois oceanos aqui são problemáticos pra mim. Então, o que eu fiz? Eu quebrei isso aqui em navios que têm mais alcance. Por exemplo, esses navios aqui, eles têm bastante alcance. Só que esses caras aqui, eu tenho certeza que eles não vão sair pra patrulhar aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ele como Strike Force e coloquei alguns submarinos que também conseguem chegar lá como vigia, como patrulha. Esses submarinos, a minha ideia... Eu tô patrulhando aqui. Você não precisa patrulhar esse lugar. Agora sim. Agora, esse cara aqui, eu quero que ele justamente patrulhe esse lugar. Certo? Você vai patrulhar esse lugar. E você vai patrulhar esse lugar. Perfeito. Agora sim. Agora eu acho que isso aqui tá certo. Então, assim que as patrulhas acontecerem, eu acho que esses caras vão conseguir justamente fazer a nossa invasão, pessoal. Hora de declarar a nossa guerra. Espero que assim aconteça, tá? Se eu der muito tempo aqui pra Portugal, Portugal vai se organizar e a gente não vai conseguir fazer nada. Nós vamos declarar essa guerra aqui e torcer pra que a invasão aconteça. Olha só, pessoal. Nosso navio tá patrulhando aqui. Acabou de avistar uma frota naval aqui, hein? Tá certo? O grande ponto é aqui, ó. Ele tem que vir pra cá. Ó. Vem pra cá. Ele avistou. Vamos ver se o meu Strike Force, ele tá saindo. Não me parece que ele esteja. Isso é problemático. Ok, pessoal. Acabou funcionando, tá? Nossa invasão, ela tá partindo aqui. Agora vamos torcer pra dar certo lá, porque ainda tem isso, tá? Não é tão simples dar certo essa invasão lá, não. Aqui ele abandonou. Só tudo. A gente pode sofrer ali. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir passar com os carinhas. Uh, meus convóis acharam alguns soldados aqui. Ok. Vamos ver aqui em cima. Vamos devagar. No Port Weapons, vamos pro próximo nível aqui. Ele tá muito à frente do tempo. Nós poderíamos pegar a nova artilharia. Acho que isso vale a pena. Repara, pessoal, que a invasão, ela tá acontecendo aqui. Vou até diminuir a velocidade um pouquinho pra deixar ela acontecer. Infelizmente, Lisboa tá bem ocupado, né? Esperado até. Aqui já veio. Ok. Isso aqui tem que ser assim mesmo. Vamos tentar forçar aqui. Ih! A gente não tá conseguindo tirar uma cavalaria, velho, do lugar. Tá bem ruim. Bem ruim. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega algum lugar aqui que esteja vazio. Os dois aqui não estão. Esse lugar aqui também não está. Tá bem complicado. Esse lugar aqui começou a ceder. Ceder maravil... Opa! Chegou. Muito bom. Esse cara aqui chegou. Vamos forçar aqui. Essa galera aqui tá complicada, né? Adoraria fazer essa volta dessa forma. Pelo menos eu acho que eu estou parando. Essa galera aqui. Eu acho que esse outro cara vai conseguir invadir ali em cima, né? Vamos ver, galera. Militarismo, pessoal. Vamos pegar aqui militar e youth agora. Estou bem preocupado, tá? Eu tive que parar esse exército aqui que estava claramente descendo pra cá. Pra justamente dar reforço aqui. Eu não posso deixar eles reforçarem essa ponta. Aqui em cima, esse lugar aqui em cima, infelizmente a gente não tá ganhando. Vou tentar ativar o ataque aqui de novo. Ativar esse ataque aqui vai nos dar um certo bônus. Eu realmente preciso mover essa cavalaria aqui pro lado. Pra gente ter alguma chance aqui. Ali em cima talvez eu perca aqueles exércitos ali em cima, tá? Ok. Expulsei esses caras. Legal. Então agora eu simplesmente tenho que invadir esse lugar. Ok. Refiz a linha. Vou esperar a galera vir pra cá. E já ativei o ataque. Vamos ver se a gente consegue continuar aqui. E aí O que é isso? 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 O que é isso?